Na hora de construir, o que a gente mais pensa é a escolha dos profissionais qualificados. Eu quero te apresentar alguns dos nossos clientes satisfeitos. A Construtora União está num momento muito especial da Andréia hoje. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa casa, uma casa que eu participei de todos os detalhes a princípio da venda, até a execução da obra junto com ela. Queria primeiro dizer, Andréia, que eu estou muito feliz de fazer essa entrega da sua casa. Alguns clientes tocam na gente, eu gosto muito de você. Além de cliente, você é minha amiga. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz que você está tendo a sua casa hoje. E eu sei que tem muitas pessoas assistindo lá de lá que muitas vezes não tem uma casa ou tem muita vontade de comprar uma casa e às vezes não sabe o caminho. Queria que você falasse sobre essa experiência. Você está feliz, a União te deu todo o suporte? Gente, realmente, pode ir atrás da União, é verdade. Desde a assinatura do contrato até hoje a entrega, eu tive todo o suporte. O Alexandre, nós não nos conhecíamos. Nós nos conhecemos no dia que nós fomos fazer o negócio, nós viramos amigos, né, Alexandre? Então, eu só tenho a agradecer a você, a toda a equipe da União. Gente, pode acreditar. Eu consegui, vocês também conseguem. Lá sempre tem um bom negócio para você. Vai lá tomar um cafezinho com ele. É isso aí, muito obrigado. Está aqui a chave da sua casa. Parabéns. Que você seja muito feliz. Obrigada. Hoje é meu amigo. Eu sou a Milene Horta, construtora de imóveis de alto padrão e estou aqui para te atender. Entre em contato, agente sua visita. Estamos aqui disponíveis para tomar o café e esclarecer todas as suas dúvidas. Construtora União. Você sonha e nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto